Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se gostas de atividades náuticas, podes aventurar-te na canoagem pelo rio Douro e explorar as aves ali existentes. Uma das formas de observar aves no Parque Natural do Douro Internacional é dando um passeio de canoa no rio Douro. Aqui podes observar diversas espécies de aves, como o buto do Egipto, o grifo, a águia real, a águia do anelli, o falcão-tegrinho e o chásco preto. Deverás contactar os responsáveis do parque antes do passeio de canoa, durante a época de nidificação das aves. Aproveite esta dica e vai dar um passeio de canoa pelo rio Douro.